Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 30 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. O Sol e Vênus se movem para Escorpião esta manhã, queridos gêmeos, ativando o setor de seu mapa que governa a saúde, rotinas diárias e servidão. Esse clima cósmico pedirá que você leve seus objetivos mais a sério, implementando novos hábitos que podem otimizar sua eficiência. Certifique-se de implementar um cronograma consistente de alimentação, sono e exercícios ao longo das próximas semanas, a fim de se transformar em uma versão mais polida e bem-sucedida de si mesmo. Cuidado com o drama em seu círculo social esta noite, quando a lua de Libra enfrentar Kiron, e tente não se envolver em fofocas mesquinhas. Chegou a hora de dar alguns passos ousados. Este não é o momento para hesitar. Em vez disso, a ação decisiva é crítica. Não fuja das oportunidades. Um salto de fé neste momento pode alterar drasticamente sua vida para melhor, embora possa não parecer assim agora. Também é hora de reavaliar relacionamentos antigos e cortar a madeira morta. Você está desgastado por seus sacrifícios e esforços e sente que não aguenta mais, você quer se libertar das restrições impostas a você. Você passou por um período durante o qual foi forçado a se disciplinar e a perseguir aduamente objetivos que acabou não conseguindo alcançar. Agora você sente que não há mais nada que possa fazer, você será tentado a desistir de tentar e deixar tudo desmoronar para se sentir livre. Como diz a música, eu quero me libertar. No entanto, você terá que ter muito cuidado e tentar manter sua impulsividade sob controle. Você está a um passo de cumprir uma meta na qual dedicou muito tempo e esforço, seria uma pena deixar tudo ir pelo ralo. Com a lua de hoje, você busca respostas e motivações ocultas, queridos gênios. Você pode desfrutar de um momento de ligação ou uma visão especial de seus sentimentos. As energias de hoje ainda podem estar confusas com Marte se tornando retrógrado em seu signo. Até 12 de janeiro, você pode sentir que precisa de mais energia e direção. Pode levar algum tempo para se orientar quanto a isso, mas, quando o fizer, você se beneficiará de dedicar um tempo extra para olhar para trás, fazer uma pausa, descansar e refletir. Algumas coisas podem alcançá-lo neste momento, levando à necessidade de retornar a uma condição anterior ou amarrar pontas soltas. Questionar seus planos é provável. A tentação de seguir em frente com planos pessoais tem sido forte, mas as circunstâncias agora deixam você se sentindo preso. Você ficará mais forte se domar a impaciência e trabalhar em atividades que precisam de ajustes finos, em vez de assumir novos empreendimentos. É fácil superestimar suas capacidades físicas durante os ciclos retrógrados de Marte, e é melhor manter essa tendência sob controle. Você pode estar um pouco cansado e mais propenso a acidentes, então certifique-se de descansar o que precisa. Idealmente, atrasos ou lentidão levam você a direções mais criativas, mesmo com alguma frustração inicial. Há momentos melhores para tomar decisões abrangentes, mas é útil refinar sua abordagem ou reexaminar suas prioridades. A carta da torre invertida está ajudando você a escapar do beco sem saída que você alcançou. Após um período cheio de estresse, ansiedade e dilemas sem fim, chegou a hora de você fazer mudanças radicais em sua vida e buscar ativamente um futuro profissional e financeiro melhor. Você está deixando para trás tudo o que está estagnado e começando de novo, sem medo ou hesitação. Você colocará um fim definitivo em uma situação problemática, e embora inicialmente o perturbe, acabará se tornando a melhor decisão que você poderia ter feito. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Siga em frente com certeza, gêmeos! Você pode ter parado sua jornada profissional nos últimos meses para se sentir seguro com o caminho que deseja seguir. Como as estações de Saturno dirigem hoje em Aquário, você pode se sentir pronto para assumir a responsabilidade por novas oportunidades que promoverão seu desenvolvimento profissional. Não tenha medo de escolher a estrada menos percorrida. Além disso, você pode se tornar incrivelmente dedicado a sua rotina e hábitos quando o Sol e Vênus entrarem em Escorpião. A energia intensa de Escorpião irá encorajá-lo a se dedicar totalmente quando estiver no trabalho. Às vezes, gêmeos, você só precisa encontrar um pouco de alívio e esta lua em Capricórnio está encorajando você a encontrar esse importante equilíbrio interior para que você possa gerenciar melhor suas finanças sem permitir que o estresse o melhore. Um conflito recente pode estar incomodando você a tal ponto que você está achando difícil pensar direito. No entanto, quanto mais você se concentrar no que é prático no momento, mais será capaz de ver as coisas com maior clareza. Questões de herança ou contas conjuntas, se você tiver uma, provavelmente surgirão hoje e você pode estar relutante em discuti-las. Mantenha esse equilíbrio interior com a meditação, especialmente com o cristal diametista, pois isso ajuda a purificar sua energia, gêmeos. Números da sorte Seus números da sorte para 30 de outubro são 7, 21 5, 30 41, 39 Amor diário Enquanto o poderoso sol dança em sua sexta casa solar de produtividade hoje, gêmeos, prepare-se para estar especialmente ocupado com o trabalho e os assuntos diários. No entanto, mesmo que você provavelmente tenha mais projetos em sua mesa, é fundamental agora entender como o romance e o namoro se encaixam em sua agenda. Se suas responsabilidades e ambições o dominarem inteiramente, nenhum relacionamento será encontrado e nenhuma conexão poderá prosperar. Em vez disso, é de vital importância reservar tempo para o que incendeia seu coração. Não se esqueça de desfrutar do seu lado sensual. Isso vai fazer você mais feliz no final. O dia é ideal para introspecção e avaliação de seus sentimentos. É especialmente bom para pessoas solteiras. Se você é solteiro, precisa sentar e descobrir exatamente o que está procurando em um relacionamento. As chances são altas de que o que você está procurando está realmente olhando na sua cara e você só precisa ajustar suas próprias ideias para descobrir o amor. Um amigo próximo ou um companheiro de longa data pode atrair seu interesse romântico agora. Para aqueles em um relacionamento sério, você também precisa entender o que deseja. Você desenvolveu o hábito de pedir cada vez mais ao seu parceiro, mas ainda assim isso deixa insatisfeito. Você precisa verificar suas próprias atitudes e prioridades e em breve poderá resolver quaisquer problemas que estejam complicando o seu relacionamento. Alguém próximo a você responderá às suas propostas de romance hoje. Então, se você está escondendo seus sentimentos ou acabou de perceber que os tem, agora é a hora de expressá-los e você receberá uma resposta favorável. Isso pode exigir que você expresse seus sentimentos de maneira ousada. No trabalho Uma série de novas e diferentes oportunidades de trabalho surgirão hoje. Haverá uma corrida de novos clientes ou clientes e vários projetos serão oferecidos a você alguns dos quais tem o potencial de se tornar o projeto dos seus sonhos. Para explorar esta oportunidade, você terá que trabalhar muito hoje e aproveitará cada minuto. Qual é a atual natureza e condição de suas parcerias financeiras e investimentos conjuntos? A Lua está em Capricórnio hoje na sua oitava casa e está pedindo que você reflita apenas sobre isso. Seus investimentos lhe devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo derramando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde Hoje você quer ser uma fonte de amor e apoio para as pessoas que o consideram um amigo próximo. Mas não negligencie sua saúde enquanto cuida deles. Leve sua própria comida cozida e água de casa para evitar qualquer fonte de infecção. Tente demarcar o tempo em que você estará disponível para os outros e para si mesmo. Você admira seus amigos e familiares, gêmeos, mas você está compartilhando essa admiração com eles. Pode ser difícil para você demonstrar afeto, mas este não é o momento para ser reservado. Seja aberto e honesto sobre seus sentimentos para encorajar laços mais fortes e conexões mais profundas. Equilibrar o chakra do coração pode ajudar. Malakita é uma pedra que limpa e limpa os chakras enquanto abre o coração. Leve malakita com você em sua aventura ao ar livre para incentivar mais apreciação pela natureza e pelo mundo ao seu redor. A cenoura é um vegetal de raiz com uma crocância satisfatória que contém fibras, vitamina K e outros nutrientes. Cenouras fatiadas com mostada de jom ou mousse picante fazem um excelente lanche hoje, gêmeos. Família e amigos Você sentirá uma onda de autoconfiança e uma necessidade de afirmar sua própria identidade dentro dos limites de seus relacionamentos românticos. Você começará a perceber que limites saudáveis são na verdade um sinal de um relacionamento saudável e próspero. Pela primeira vez, você se sentirá seguro o suficiente para estabelecer esses limites. Você será muito claro sobre o que não quer em seu relacionamento. É hora de desaparecer atrás de portas fechadas com alguém especial. Sob o alinhamento iluminador de hoje entre a lua intuitiva em sua amorosa oitava casa de intimidade e paixão e o sol primordial em sua sistemática sexta casa de saúde e bem-estar, hoje é um ótimo dia para soar na academia e continuar o treino de volta na herdade. Pode parecer uma dicotomia. Às vezes você precisa ser muito disciplinado antes de se virar e ficar muito esquisito, se você sabe o que isso significa. Os casais devem aproveitar esta oportunidade para mostrar alguns novos movimentos no quarto, enquanto os solteiros terão sorte procurando apego em todos os lugares certos e regulares. Sua próxima grande noite pode estar bem na sua frente na fila do seu café, então não tenha medo de iniciar uma conversa. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!